Barriga assarrada, peso controlado, alimentação balanceada, ginásticas no ginásio para diminuir o peso, não encher o saco. Isso é que é o normal para a maioria das pessoas. Este é o perfil mais seguido. Você não faz ideia, neste vídeo você verá uma tribo cá em África que quanto mais tem barriga, quanto mais barrigudo, as mulheres apreciam nesse homem e é um príncipe dessa zona. Se não é inscrito, enquanto passa a vinheta, inscreva-se no canal, deixe o like se gostar deste conteúdo, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações e compartilhe. Olá pessoal, sintam-se cumprimentados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olá pessoal, meu nome é Amis. Neste vídeo pessoal, como vocês viram aí no título, quero vos mostrar uma tribo que fica aqui em África, concretamente na Etiópia. Etiópia, para alguns conhecem pelas outras origens, pelas companhias aéreas, pelas outras coisas, né? Então, hoje você vai saber uma tribo que lá mora com hábitos e costumes muito diferentes. Para começar... Em África, concretamente na zona sul da Etiópia, no estado de Jinga, numa região denominada Budi, dista cerca de 425 quilômetros para a capital da Etiópia, que é a Desabeba, esta linda cidade, bem aqui vive uma tribo chamada Me'in. Parece difícil, né? Só que esse nome é do dialeto de lá. Que os seus hábitos e costumes são muito diferentes da gente. Para eles, quanto maior for a barriga de um homem, mais ele é respeitado e reverenciado pela comunidade, as mulheres disputam para ele. Assim, é muito bem-vindo lá. Eles têm um costume chamado cerimônia de Caim, que acontece em junho, e onde cada família deve identificar, seis meses antes da cerimônia, um homem solteiro para ingressar no concurso que elege o mais gordo da tribo. Nas semanas e meses antes da eleição, o candidato passa por uma dieta de engorda, com um ingrediente especial, sangue e leite de vaca. Sim, isso mesmo, com o intuito de deixar o membro da tribo ainda mais gordo. Essa cerimônia é realizada anualmente sempre em junho. Ao longo dos seis meses, o participante fica isolado em uma cabana onde ele bebe mistura de leite e sangue de vaca ao longo de todo o dia. Por causa das altas temperaturas naquela região, os solteiros indicados precisam consumir rapidamente cerca de dois litros da mistura de leite e sangue da vaca, antes que o produto fique sólido e, se for a tomar sangue sólido, pode dar errado e até mesmo pode vomitar assim. Você se imagina? O participante fica isolado em uma cabana e não pode ter relações sexuais até no dia da cerimônia. Mas todos os alimentos são levados a ele por mulheres da tribo, os homens que bebem leite e o sangue da vaca o dia inteiro para engordar, para encher o saco. Alguns ficam tão gordos que não conseguem nem andar mais. Quando chega o dia do ritual, da própria cerimônia caem, esses homens aparecem para exibir a sua nova aparência recém inchada, exibir a cordura. Aí você pergunta, ah, miss, será que eles matam a vaca só para obter o sangue? Não, eles não precisam decolar a vaca, mas sim usam este arco e flecha ou algum instrumento só para perfurar uma veia no pescoço e aí o sangue flui. Enchem o recipiente, entregam o homem para beber rapidamente. E eles utilizam acessórios e penteados feitos de búzios e plumas de avestruz. Além de pulseiras e colares coloridos, os candidatos desfilam, assim dançam e cantam. O homem escolhido como campeão é considerado um herói e a cerimônia termina com o abate de uma vaca considerada sagrada. Os anciãos da aldeia examinam o estômago e o sangue do animal para verificar se o futuro da tribo vai ser brilhante ou não. Após o término da cerimônia, a vida e a alimentação dos participantes que estavam isolados lá na cabana volta ao estado normal e aos poucos eles perdem a enorme barriga. Então gente, este foi o vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixe like no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe para mais pessoas que possam conhecer, ver esta tribo. Quem lá sabe se as pessoas vão mudar da sua mente e de estar a reclamar todo momento? Você aguenta ir na Etiópia? Até no próximo vídeo!